Olha, o conselho, ele é bem antigo em Juara, a maioria das cidades, dos municípios tem esse conselho, né? E eu faço parte dele desde que começou, né? Sou um dos fundadores. Em 92 ele teve seu primeiro módulo, né? E em 2010 a gente fez uma reforma, reformou o estatuto e tá nesse modelo atual até agora, atuando aí com, são 10 igrejas que participam atualmente. E quais são os trabalhos que vocês já prestaram juntos, né? Um conselho de pastores e como que vocês já prestaram trabalhos em conjunto? Olha, o objetivo do conselho é principalmente estabelecer uma unidade entre as igrejas, promover eventos, também fazer algum tipo de evangelismo e principalmente defender quando alguma igreja, alguma entidade filiada ela é atacada ou difamada, o conselho entra, mas ele é apolítico, ele não participa de nenhum partido, nós nunca damos apoio assim. O conselho fechou com tal pessoa, tal candidato, mas no momento em que a autoridade ela é estabelecida, daí o conselho de pastores ele passa a apoiar a autoridade que foi eleita. Em relação aos trabalhos, depois de uma autoridade já estabelecida, você expressa um conselho, né? Que conselhos cristãos a essas autoridades do município já estabelecidas? Desde que a pessoa, o governante, nos procure, porque como o conselho é um conselho de pastores de igrejas evangélicas, então, lógico, a gente apoia indiscriminadamente o governante, não importa qual é a bandeira religiosa dele. Quando ele se aproxima e procura uma palavra, um apoio, uma oração, o conselho está sempre lá para apoiar e para fazer a sua parte. Eu sei que aqui em Joara nós temos uma parceria muito forte com o prefeito atual e com anteriores também, porque o conselho já tem mais de 20 anos, né? E sempre foi junto com eles ali. Mas, lógico, respeitando o limite, né? Em relação também a conselhamentos, né? Por exemplo, a questão de jovens, né? O conselhamento da sociedade, quando eles procuram também, o conselho atua nessa parte também. É, aí sim. Aí ela vem mais para as igrejas locais, né? Que o conselho de pastores, ele não interfere na doutrina particular de cada igreja. E cada igreja tem seu programa. Atualmente, como a gente está reunindo pouco, o conselho tem reunido pouco esse ano, cada igreja tem feito seu trabalho individual, né? E aí o conselho dá aquele apoio, mas o trabalho está focado muito dentro das próprias denominações. E as igrejas, né? Como um todo, elas foram consideradas serviços essenciais durante a pandemia, né? Você como pastor, como você avalia a importância da fé em momentos de crise, como esse que nós estamos passando? Sim, é essencial. Isso aí é científico. A fé, ela dá esperança à pessoa. As igrejas foram consideradas serviços essenciais no Estado, apesar de que aqui em Joara nós nunca precisamos recorrer a essa lei, porque a lei, quando a igreja se torna essencial, o que a lei diz? Que não pode fechar, né? No caso, nenhum decreto aqui desses últimos fechou totalmente as igrejas. Remanejou horário, abriu para um espaço, e nós sempre tivemos a oportunidade de fazer os cultos dentro da lei que está nos decretos, né? Mas eu acho muito importante que as igrejas não podem fechar suas portas. Na questão de superação, qual mensagem você pode deixar para as pessoas nesse momento? Tem que seguir com a vida, tem que continuar. Não pode ser descuidado, né? Não pode ser irresponsável, não pode fazer aglomeração, mas segue a vida que eu creio que isso aí já está acabando e que em breve nós vamos ter a normalidade na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Pastor, dia 31 de outubro, ele foi considerado dia municipal do Evangelho. Qual a importância dessa data, né, para vocês evangélicos e também para o município de Joara? Olha, essa data realmente ela é muito importante, porque é uma data onde as igrejas, não somente as que estão filiadas ao Conselho de Pastores, mas todas as igrejas evangélicas, nós temos como essa data, o dia municipal do evangélico, já tinha extraoficialmente, mas virou lei, né, a Câmara aprovou, e agora essa data a gente procura sempre fazer um evento, fazer um show na praça ou fazer um trabalho dentro de uma igreja onde comporte bastante pessoas. É um dia de fazer uma festa, de comemorar e de lembrar essa data tão importante que há mais de 500 anos atrás aconteceu a Reforma Protestante. Então, para nós a data é muito importante. E aí E aí E aí